Dá a filmar e... Dá a filmar e... Dá a filmar e... Daí, pressa me, deixa eu ver. Aí, rapido! Isso! Boa! Rapido! Boa! O que é isto, men? Tens dois planos? Isto é mais alto. Bem, aqui, deixa eu passar por aí. Vamos lá, por outro lado. Ah! 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 Obrigado.